Morreu na última sexta-feira, dia 5, o ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos. Vocês vão ter que me engolir. É com a crítica que se vence, mas não é com a safadeza de alguns que quisiam me derrubar de qualquer maneira. Está aí a resposta. A resposta é dentro de campo, mas as minhas palavras têm que ficar no ar. O Velho Lobo era uma das figuras mais importantes do futebol brasileiro e é o único tetracâmpeão mundial na história do futebol, com títulos de Copas em 1958 e 1962, como jogador, e em 1970 e 1994, como treinador. O homem que marca na história do esporte mundial, quatro vezes campeão do mundo. Sangue, suor e lágrima. A informação sobre a morte foi confirmada pelo perfil oficial do Zagallo no Instagram. A nota diz é com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracâmpeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa. Diz a nota de pesar divulgada pela família na página do tetracâmpeão no Instagram. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931, em Atalaia. Começou sua carreira no América RJ, seu clube do coração. Depois, transferiu-se para o Flamengo, time no qual conquistou o tricampeonato carioca 1953, 1954 e 1955. Após o rubro negro, foi para o Botafogo, clube em que voltou a vencer estaduais, além da Taça Brasil. Pela seleção brasileira, Zagallo esteve presente nas disputas dos mundiais de 1958 e 1962, conquistadas pelo Brasil. Estava evoluído em 1958. Após se aposentar dos gramados em 1966, iniciou a carreira de técnico no Juvenil do Botafogo. Treinou o profissional do fogão em quatro oportunidades, o Flamengo três vezes, o Vasco em duas ocasiões, além de Fluminense, ao Ilau, Bangu e Portuguesa. Zagallo foi o treinador da icônica seleção brasileira de 1970, tricampeão mundial no México. Foi coordenador de Parreira em 1994, Copa que o Brasil também venceu, nos Estados Unidos. E vice-campeão como treinador da seleção em 1998, na França. Zagallo, eu quero jogar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não houve reação de ninguém. Eu digo, você tem certeza do que está falando? Você vai jogar. Eu, comigo mesmo, eu era feliz. E não sabia. Profissional vencedor, Zagallo foi também um homem de personalidade forte e carismática. Tinha uma superstição com o número 13, desde a época de jogador. Quando eu saí de jogador, porque eu era o 11, eu passei a usar a camisa 13. E aí foi sucesso em cima de sucesso, né? Ao comemorar a Copa América de 2004, Bradou, Brasil campeão tem 13 letras, e Argentina vice também. Por falar em Copa América, foi após conquistar o torneio em 1997 que soltou uma de suas frases mais emblemáticas. Em alusão às críticas em relação ao seu trabalho, Zagallo fez a icônica declaração, vocês vão ter que me engolir. As lembranças, o futebol, a superstição e sorte, e a personalidade forte ficará como legado. Saudades eternas a Galo. Porque tem tanta gente que tem competência, mas o caminho é desviado por um pet-free, por um azar, que eu sei lá, explicado, porque eu também não sei explicar. Porque aqui a gente eu posso explicar pra vocês porque eu não sou pet-free. Zagallo, sai quase voando!